Eu gostaria de fazer o lado da minha amiga Paula. Eu gostaria de comer quando eu fui aqui para a minha irmã. Eu não tinha um filho de casa na minha amizadeira. Eu gostaria de comer. Eu estou com muita painadeira, eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de comer e comer com arroz mais eu quero falar. Eu gosto muito de comer. Eu não sei, eu tomo um umbrella, o dia todo ele diz que está funcionando, mas eu tenho a sensação que está funcionando. Eu acho que é super hot, super super hot. E o que fazemos contra isso? Então, nós bebemos muito e tentamos usar roupas lindas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.